Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. A dica de hoje é de JavaScript, então a gente vai mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer o parâmetro padrão para uma função e as alternativas que a gente tem hoje com ES6 para esse tipo de atividade. Então a gente vai começar com ES5, que é a maneira como a gente fazia anteriormente e como que a gente pode fazer hoje, então utilizando ES6. Bom, primeira coisa, o que eu estou dizendo com parâmetro padrão? Vamos supor o seguinte, a gente tem uma função aplicar imposto e a gente tem um valor e o quanto de imposto que a gente quer aplicar para esse valor ali. Eu poderia criar isso aqui como um arrow function, não importa, eu vou criar como função assim só para ficar um pouco diferente, vai variar um pouquinho aí entre arrow functions e funções normais aqui assim. Então olha só, eu aplico o imposto, mas vamos supor que o meu imposto pode ser que ele não seja definido, né? Então vamos supor o seguinte, ó, console.log, o meu valor aqui, 100 e o imposto 10%. Então o que acontece? Aqui em cima a gente vai definir que eu vou retornar o valor vezes, ou mais valor vezes imposto. Só para a gente saber o valor com o imposto, né? Então a gente está aplicando o imposto nesse valor nosso. Vamos salvar aqui, vou executar ele aqui agora, deixa eu só dar uma limpada aqui, node default parents. Então olha só, opa, return, salvei. Ah não, não executei a função, né? Pera aí, ô, cabeção. Aplicar imposto, uai. Aí também foi difícil, né, de funcionar. Bom, vamos lá, agora vai. Então 110, então na verdade é o 100 mais 10% de 100, 110. Legal. Qual que é o detalhe? Vamos supor que eu não quero deixar o imposto ser obrigatório, tá? Então eu não quero, eu quero deixar um valor padrão para esse imposto. Então como que a gente poderia fazer? Vamos supor que eu tenha aqui embaixo uma outra chamada, onde eu coloque 200. Eu quero aplicar um valor padrão de imposto de 7%, tá? E se eu fizer isso aqui, ó, console.log, imposto, a gente consegue descobrir como que está o imposto aqui. A gente vai ver que ele está como undefined, e o valor que retornou para a gente é not a number. Porque undefined vezes mais e blá blá blá, ele acaba retornando não número, né, digamos assim. O que acontece é que se a gente tentar checar isso aqui como boolean, a gente sabe que ele é um false, né? Então, que ele é isso aqui, né, false. Porque ele é um undefined, então ele é um false. Então o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer isso aqui, ó. Imposto é igual a imposto ou 0.007. E se eu rodar novamente, agora eu tenho o 7% aplicado de maneira automática aqui. Bom, aí tem um outro problema. Se eu não quiser aplicar imposto, então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que por algum milagre, alguma cidade aqui, não cobra imposto algum. Então, 300. Repare o seguinte. Voltou 321 ao invés de voltar 320. É, 300 aliás, não aplicaria imposto nenhum. O que que acontece? Aqui a gente checa como false. E 0 é falso. Então ele dá um falso aqui. Então como que a gente poderia contornar isso, tá? Uma das maneiras é checar se o tipo da variável não é uma undefined. Então, sim, ela não foi definida de maneira alguma. Então, só pra mostrar pra vocês, ó. Vamos supor que... Vou dar um console.log aqui. Type of... Imposto. Ó, o imposto é um number... Cadê? É um number, ó. Ele é o número zero. Então, eu poderia checar se o type of for igual undefined. Vamos ver o que retorna aqui. Ó, então, pro primeiro é falso, pro segundo é true, pro terceiro é falso. Então, ó, ao invés de checar se ele é... Ou se ele existe, vamos dizer assim, ou se ele é um truth, a gente pode checar isso aqui. Então, a gente poderia fazer isso aqui. Vamos ver agora. Ainda deu 321. Porque, na verdade, a gente tem que fazer isso aqui, né? Isso aqui. E ainda não deu certo. A gente vai ter que colocar uma error function aqui, né? Então, se ele for isso, a gente retorna aqui. Caso contrário, a gente retorna imposto. Vamos colocar como operador ternário. Beleza. Então, olha só. Por algum motivo que ele não estava querendo obedecer. Ah, não. É que tem um detalhe, pessoal. É que ele voltou true ainda assim, né? Mas, tudo bem. Vamos colocar assim. Também funciona. Então, type of imposto. For igual undefined. A gente retorna 0.07. Caso contrário, a gente retorna imposto. E aí, funciona. Então, se eu não definir, 7%. Se eu definir, 10%. Se eu definir, 0%. Agora, ele aplicou. E qual que é o detalhe? A gente pode fazer de uma outra forma. Então, se eu quiser com S6 agora, eu posso fazer. Não é aplicar imposto. É S6. Onde eu coloco um valor e o imposto que eu quero. E aqui, eu posso passar um valor. Simples assim. Então, eu posso passar um valor já direto aqui. Return. E aí, o que eu faço de novo? Valor mais valor vezes imposto. Imposto. E aí, eu posso fazer o mesmo teste aqui com aplicar o imposto S6. 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 Vamos subir um pouquinho aqui. E olha lá. Eu tenho, novamente, também aplicar. Então, já ficou um pouco mais simples. Porém, a gente ainda pode ir um pouco além. Vamos dizer assim. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenha um adicional que eu posso colocar. Esse adicional é o seguinte. Ou eu passo um valor. Ou ele é o valor vezes o imposto sei lá, mais 10%. Então, imposto mais 0.10. E aí, eu tenho aqui mais adicional. Então, se eu não passar um adicional, então, vamos supor que o adicional aqui seja zero. Aqui, não vou pôr nada. E aqui, vou pôr zero. Então, olha só. O que vai acontecer? Deixa eu só comentar esse cara aqui. Só para a gente fazer uma avaliação certinha. Então, olha só que bacana. No primeiro, eu passei um adicional igual a zero. Então, ele aplicou o adicional igual a zero. Colocou 10%. Está certo. E não adicionou nada no valor. Está tudo bem. Se eu coloquei 200, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar 7% de imposto. Então, vai dar 214 mais 10%. Então, mais o valor vezes o imposto mais 10%. Então, na verdade, mais 17%. Então, também deu certo aqui. Qual que é o ponto que é legal? É o seguinte, pessoal. Repararam o seguinte? Que para frente aqui, eu estou usando o valor que foi definido para trás. Então, nesse caso do 200 aqui, ele entrou no valor padrão, entrou como 07 e eu usei o valor nele no parâmetro seguinte. Então, essa é uma das coisas que é bastante bacana no parâmetro padrão, né? Quando a gente coloca um parâmetro como padrão. Eu posso usar ele para frente. O valor também, ó. Aliás, foi o contrário, né? Mas o imposto está aqui e o valor está aqui. Então, eu posso compor esse parâmetro baseado nas entradas anteriores, tá? E aí, eu consigo também transformar essa função, né? Ou esses valores aqui. E outra coisa que é legal também é o seguinte. A gente pode ainda fazer uma outra, sei lá, uma custom func e executar uma função caso esse valor não seja executado, né? Por exemplo. Então, vamos supor aqui function getValue e aí vamos fazê-la com const getValue é igual a nada e aí a gente coloca só 220 aqui. Então, uma arrow function só para a gente não perder o costume e aí a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui a gente pode pegar e falar getValue. Quando que isso vai ser executado? Somente se a gente não definir o getValue. Então, vamos colocar um console.log aqui getValue 220 só para a gente saber que foi executado. Então, vamos rodar aqui e vai rodar nas três vezes, ó. getValue, getValue, getValue. Vou setar o valor aqui. 1, 1. Reparem que agora na primeira vez ele não executou o getValue. Então, a gente pode aplicar tanto o valor, usar valores anteriores como também definir como funções aqui, tá? E essa função só vai ser executada caso esse valor aqui não tenha nada, tá? Então, é uma possibilidade muito interessante aqui utilizar o default parameters ou parâmetros pré-definidos no ES6, tá? A gente aumenta bastante as possibilidades aqui no nosso código, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e comentar aqui o que você achou. Além disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho para você receber as nossas novidades, vai em devplano.com, deixa o seu e-mail lá que a gente manda os nossos resumos semanais. Além disso, a gente está no Facebook e no Instagram como devplano, então acompanha a gente lá que está muito bacana também, tá bom? Bom, pessoal, eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!